E aí, moleque! Parabéns! E aí, tranquilo? Peixe grosso. Tem uma galerinha querendo mandar um parabéns pra você aí. E aí, moleque! Parabéns, meu parceiro. Tudo de bom, saúde, felicidade. Muito peixe na linha. E aí, terelhão. Parabéns, FIFA. Muita saúde, muita paz. Papai do céu te abençoe, irmão. Parabéns, FIFA. Tamo junto. Passa lá amanhã pra gente tomar um cafezinho lá na Jopareta. Beleza? Parabéns! Parabéns! Tá grosso, FIFA! Tá grosso!